Entre livros, criei-me entre livros e no diálogo permanente com meu pai, embora ele fosse um homem enfermo, um homem extremamente diminuído, em seu estar no mundo desde que eu nasci, era uma presença sempre estimulante, porque ele estava sempre com um livro. E foi ele quem primeiro me leu, Walt Whitman, Mallarmé, Cesário Verde, os grandes poetas. Então eu me criei com os grandes poetas. Legenda por Sônia Ruberti